Como é que você vai fazer pra fazer a sua mãe? Que me conta. Assim, assim, e falo de falar. Ai, dormi. Olá! Acho que esse vídeo é um dos mais pedidos desde que a gente começou a fazer vídeos pro canal. E eu acho que é um dos mais difíceis de fazer. Quando a gente tá na nossa rotina, já é uma loucura, é uma correria. A gente tem que fazer as coisas já do dia a dia, especialmente amanhecendo, que tem horário pra sair de casa. Ali se enrola pra fazer as coisas. E na correria e no caos, eu ter que fazer as coisas que eu já faço na correria e mais filmar, é muito difícil. Mas eu pensei, não, vou fazer do jeito que der hoje. Vamos ver o que vai sair. A gente acorda geralmente pelas 7, 7 e meia. A Alice acorda, mesmo que não tiver despertador, esse horário. A mochila sempre coloca um despertador ali. Vamos levantar, Alice? O que você quer? É, senão acho que tá na hora de acordar. Vamos trocar de roupa? Não. Sim. Não. Geralmente o que acontece, o chiver desce pra fazer o café da manhã, enquanto que eu fico com a Alice pra ela se vestir e tal. Vem, amor, vem. Traz a música aqui e vamos trocar de roupa. Ela adora ficar enrolando. Eu chamo ela 500 vezes pra fazer as coisas. Chamo pra colocar a roupa, ela se distrai com alguma outra coisa que ela não quer fazer. Toda manhã essa função. Você não quer botar esse vestido da Minnie aqui que eu peguei? Eu quero ver o que eu peguei. Então vem aqui escolher. Alice, escolhe qual vestido você quer, então. Abre ali a gaveta e escolhe. Você não quer esse aqui? Não quer esse? O que você queria? Tava esperando ele ficar limpo? Vamos botar esse? Então tira esse aqui. Eu vou tirar os botões pra você. Que bagunça foi essa. O que aconteceu aí? Tem a mão pra falar. Olha lá. É a outra mão. Aí. Não quer eu colocar? Esse vestido da Minnie eu peguei. O que você acha? Eu compro. É. Dá pra levar tomate. Sim, amor. O que tá escrito aí? O que eu tô vestido aqui. Socorro. Enquanto ela se vestia e eu fazer os chiquinhas nela, ela ficou me perguntando o que tava escrito ali no livro. E agora ela tá falando. E eu não tirei o pijama ainda, mas vou fazer isso agora pra gente tomar café da manhã enquanto o Schiller tá lá fazendo. Espera aí. Pronto, agora tá bom, né? É um adulto perto de mim. Quem é o adulto que tá perto de você? É a mamãe. É. Ela é minha adulta. Eu tô chegando na criança maior. É. Você já é uma criança maior, será? Tomamos café da manhã, a gente desce. Schiller, a gente geralmente come ovos e frutas no café da manhã. A gente desce, geralmente tá pronto. O que você quer? Trocar de posição? Você quer ser a Margarida e a Omine? Pateta quer ser a Margarida. Pateta quer ser a Margarida? Ah, eu sou a Margarida agora. E você quem? A Omine. E eu? Eu sou a Pateta? Aham. Uhul, eu sou a Pateta. Joga no chão do pelo, né? Joga o quê? O chão do chão do chão. O chão do chão do chão? Ah, se joga no chão o dia inteiro. O Pateta se joga no chão o dia inteiro. Amém, se joga. Amém. E agora, o que você quer fazer com ele? Ah, você, Pateta. É. Agora o quê? Mamãe, você quer um bobel e a Pateta? É, obrigada. Um bobel e a mamãe? Obrigada, amor. É por causa do bobel e ver. Não sei. Você engajou com o bobel e ver? Aham. Pronto. Acabou? Vamos lá? Vamos pra escolinha? Foto na porta? Arrumou aí? Ih. Deixa eu arrumar. Vai ali na porta. Ai, que linda que você é. Prontinho. Vamos lá. Vamos. Vamos lá pro carrinho. Alice, vamos, amor. Tá bem, mamãe? Tá treinando? Tá bom. Agora estaciona o patinete aí, então, e sobe no carrinho. Pateta! Oi, ai. Onde você tá indo? Tô esperando você ficar pronto. Vem, amor. Sobe no carrinho. Vamos, amor. Sobe aqui. Oi. Vamos lá? Sobe no carrinho. Estaciona esse patinete. Linguiça. Vamos, amor. O que é linguiça? Linguiça. É uma comida. E o que tem no seu tênis é uma língua. É língua ou lingueta isso aí? É um chame de língua. É um chame de língua. Pode ser lingueta. Agora, ó, teu carrinho aqui tá te esperando. Vamos? Eu vou te pegar. E agora? O que você faz agora? A minha bota. E o que você faz agora, né, mamãe? Ah, eu vi sua bota. A minha bota. Sua bota. Que linda, né? E agora? Boa escolinha. Boa escolinha. Ai, meu Deus do céu. Que sensão. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Brinca bastante. Se diverte. Se diverte. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Esse é o momento que eles saem, que eu fico sozinha em casa. Eles recém saíram agora. Eu tô naquele dilema que quase sempre tenho, que eu olho pra casa, especialmente aqui na sala que tá caótica. Me pergunto se eu vou dar uma organizada pra, pelo menos, dar uma mini tirada nesse caos. Ou se eu deixo isso de lado e vou lá trabalhar, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer também. Aproveitar esse tempo útil que é quando eles não estão em casa, especialmente quando a Alice não tá em casa ou quando ela tá dormindo, que eu consigo realmente sentar e trabalhar, concentrar ou fazer coisas que eu preciso fazer. É sempre um dilema. Tem dias que eu escolho trabalhar e tem dias que eu dou uma ajeitada na casa antes. Mas enfim. Não sei ainda o que eu vou fazer agora. Olha o nível do caos. Se bem que isso aqui é rapidinho de organizada, não é nada demais. É só as coisas que ficaram ontem. Acabei resolvendo umas coisas no celular que eu precisava resolver, separar umas fotos, recortar umas fotos que eu tinha aqui da Alice. Enquanto que eu tava fazendo isso, me veio um insight muito legal do roteiro que eu tô escrevendo e eu vou deixar tudo do jeito que tá aqui na sala e eu vou subir pro escritório pra trabalhar agora. Fiz meu chazinho e vim pro escritório. Comecei a fazer o roteiro que eu falei que eu ia fazer e aí eu já vi 500 mil coisas aqui pra fazer que estavam pendentes. Eles saem 8 e meia de casa, já são 10 e 25. Daqui uma hora e meia eles já estão de volta. Sheila leva Alice pra escola e fica trabalhando de um café que tem perto da escola dela. Porque como ela fica só 3 horas e demora 15 minutos pra ir até lá, ele leva ela caminhando, não vale a pena ele voltar pra casa. E ele faz academia também nesse horário. Então ele fica um pouco trabalhando café, faz academia, busca ela e vem pra casa. E eu tenho essas 3 horinhas e pouco aqui pra trabalhar. Já respondi e-mail, já separei vídeos que eu precisava a tempo. Tenho outros vídeos pra separar. Ontem eu passei a manhã inteira gravando um pedaço da tarde também. Antes de ontem, aliás. Tem que separar os vídeos pra mandar pra edição. Tinha uns vídeos pra fazer pra um Reels compartilhado que eu vou fazer também, que eu tava separando agora. Aquela que consta num tempão. Fiz um pedacinho do roteiro que eu tinha que fazer. Respondi assim, mas... A cara continua igual. Por isso que, gente, como é que eu não vou aparecer de cara lavada? Eu tenho que priorizar. Ou eu me arrumo, ou eu trabalho. Ou eu arrumo a casa. Então eu tô dando prioridade nesse horário aqui que eles não estão pra eu trabalhar. Depois eu dou um jeito no resto. Dois mil anos depois. Me passei no horário pra variar, porque quando eu tô fazendo uma tarefa, eu quero acabar de fazer a tarefa que eu tô fazendo. Tava separando os vídeos pro YouTube, eu queria finalizar, então. Então ela tava quase. E aí resolvi ficar até quase meio-dia aqui. A chiller ali já deve estar quase chegando. E eu tô recém descendo agora pra ajeitar o almoço. A gente já deixou a comida pronta ontem à noite. Já pensando em eu não perder tempo de ficar cozinhando agora de manhã. E aí tem que esquentar, só montar os pratos e tal. Mas ele já deve estar quase chegando. E eu vou lá na cozinha fazer isso agora. Ó, cheguei. O caos da cozinha continua igual. E da senhora também, gente. Porque eu trabalhei pra manhã. E agora vamos preparar o almoço. Olha aqui, ó. Temos arroz que cabe moída. É isso que temos pra hoje. Oi, amor. Ah, você quer ver na janela. Vem, entra. Vem, entra. Entra em casa. Entra na porta. O prato da criança. Tinha um pouquinho de feijão também. Saladinha. Ela me contou que lá na escolinha ela comeu pão torrado, leite. Tomou leite e comeu banana e maçã. Foi isso? É. É, eu imaginei que ela não tá com tanta fome. Não botei tanta comida aí. Geralmente ela toma isso. Liga a câmera. Tá ligado, amor. Você quer falar alguma coisa? Leite. Leite? Você tomou leite? Como é que é leite em inglês? Mil. E como é que é torrada? Pão torrado em inglês? Tãoz. Como? Tãoz. Tãoz. É melhor tirar o babador. Mas aí se você tira o babador vai sujar a roupa. Eu acho que é melhor tirar o casaco. Você tá com calor? Quer botar o babador agora? Uhum. Agora eu vou comer também. Vamos então? Você acabou de comer aí? Tá comendo ainda. Cansou de usar a talher, amor? Prefere comer com a mão? Você tá preferindo? No livro da mamãe tá escrito socorro. No livro da mamãe tá escrito socorro, é verdade. É do livro de você. Sabe a relação que ela fez antes? Ela falou socorro. Que é socorro? Aí eu fui explicar o que era socorro pra ela. Quando eu acabei de explicar ela olhou assim. É igual o help. A pessoa pede socorro quando ela precisa de ajuda bem rápido. Aí ela pede socorro pra alguém ajudar ela. Help é a mesma coisa, só que é em inglês. Help, help me. Assim é socorro em português. Socorro em português. Help em inglês. Help. Quando alguém quer ajudar ela. Socorro, né? É. Você tá com soninho, minha linda? Eu tenho um café. 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 O Shirley tá ali lavando a louça, ó. Alguém tem que se mexer nessa casa. A Alice tá fazendo batuques. E eu vou tomar meu café aqui, ó. Porque tá quase na hora da Alice dormir. E eu sei que a missão é minha. Eu vou sentar na poltrona. Eu quero café de comer. Mas que eu fico nerd sobre a mesa. O que que você quer? Zinho. Então vem. Sobe aqui. Tá aparecendo eu aqui. Tá. Mê. Mê. Você gosta de aparecer aqui? Uhum. Eu já gostei. Eu quero zinho. Então vem aqui no meu colinho. Colinhozinho. Vem no meu colinhozinho. Hora do zinho. Tchau, tchau, tchau. Quem que acordou? Você fez boa soneca? Oi, saúde. Fiz uma soneca agora. Eu quero fazer uma soneca senzinho. Senzinho? Você quer? Tá bom. Amanhã a gente pode fazer soneca senzinho. Agora. Agora? Então vamos lá. Ele se chorou. E eu fui atender ela. Ela tá meio resfriada. Então ela tá meio que acordando a noite. E acordando da soneca também. Aí eu fui lá. Dei um pouco de mamazinha pra ela. E ela voltou a dormir. Botei ela na cama. Enquanto isso fiquei postando stories. E respondendo coisas no celular. Que eu consegui fazer pelo celular. Pra otimizar o tempo, né? Ela ligou ontem. E o que a gente fez ontem, amor? Bateu foto e fazia o horror no balanço. Você fez isso com o papai? Fiz com você. Mas eu não fui com você pro parque ontem, amor. Foi quando, então? Outro dia? Fui com o papai outro dia. Você quer ir pro parque agora? O dia tá lindo. É pra andar de patinete. Vamos lanchar antes e depois a gente dá uma volta? Você e eu. Você quer que eu vá junto? Eu quero andar de patinete até o parque. Tá bom. Vamos primeiro lanchar? Eu não vou dar banana, eu acho. Só banana? Eu não sou banana e eu pateta. Não quer banana com aveia? Vamos chamar o pateta? Eu tomo duas bananas. Duas? Você tá com muita fome, então? Uhum. O que é? Crianças podem comer que jubi? Podem. Crianças que têm mais que dois anos. Quantos anos você tem? Mais que dois anos. Ah, então eu acho que você pode. Vamos lá? Vamos lá que eu vou ver se ainda tem crejubi pra você, tá bom? A minha só tem dois. Ela pode se ela tem dois. Quantos anos você tem? Mais que dois. Mais que dois. Tá bom, só pra garantir que o pai pode comer o queijo. Vamos lá, você pode comer o queijo, sim. Abre a porta aí. Chama seu papai. Onde é que tá o papai? Isso que eu tô ali perto do meu quarto. É? Oi. É pra descer. Tá bem, eu vou descer então. A minha falou bem baixinho pra eu tô perto. É? É, isso aí. Porque o patata entende, né? Ele entende. Não precisa falar alto, né? Pode falar baixinho que ele entende. O que a gente vai fazer agora? Fala pra ele. Vê se ele quer fazer junto com a gente. Não sei. Tá bem, então. Eu tô com a inglês de você que eu vou usar. O patata entende em português, né? É. E você? Eu entendi em português também. Em inglês você também entende? Aham. Tá bom. Vamos lá. O que você fez aí? Papai fez pra você? O que que é isso? Banana com aveia. Você gosta de banana com aveia? Ah, imaginei que você gostasse. Quantas bananas tem aí? Só uma. Ah, só uma. A outra você vai comer depois? Mas parece duas. É um montão. Você sabe o que que é aventura, Liz? Uh-uh. Quer saber? Não. Explica. Pode explicar, né? Quem vai explicar? A mamãe. A aventura é quando a gente se diverte muito e passa por desafios. E vence os desafios. É isso? O que que é vence os desafios? É quando você quer fazer uma coisa e aí você tem que ir descobrindo o caminho pra você conseguir fazer aquela coisa. Ó, você quer ir pro parque. Aí você tem que descobrir como é que você vai pro parque e tem que ir percorrendo o caminho até o parque. E aí chega lá no parque. Isso foi uma grande aventura. Eu vou fazer umas aventuras no parque. Vamos fazer umas aventuras no parque agora, então? Você acabou de comer? Sim. Ah, bem. Tem que botar o zapo. E limpar esse nariz. E o nariz. Ah, não acabei de comer. Não? Não, você quer? Come mais. Não, não. Mais? Outra banana. Mais uma? Quantos alunos já comiam duas? Não, eu comi só uma. Ah, não. É mais uma, né? Vai fazer pra você, então. E a rússia com gandona também que ela. Ah, vamos pegar a rússia então, já que banana você já viu. Vai vir tudo lá pro parque, né? É o que que você vai fazer? Vai vir tudo lá pro parque, né? Como é que é a fazer a aventura? É, puxar. Correndo, correndo, correndo. A peste do parque. Tá bom. Você vai correr ou vou de patinete? Correr de patinete. Vai terminar de comer esse iogurte? Sim, tem que não vai cair. Pra não cair na minha bolsa. Lanchamos, daí todo mundo, até todo mundo lanchar. Fica molho de bobeira, batendo papo, recolher as coisas. Quando eu vi, passou mais de uma hora. E eu acabei desistindo de ir junto no parque. Porque eu tenho umas coisas pra resolver ainda. E o dia tá acabando, eu tô ficando cansada. E eu sei que daqui a pouco começa a rotina de final de tarde. Eles foram, o dia tá lindo. Eu falei que eu vou ver. Se eu arrumar minhas coisas aqui, dar uma descansada rapidinho. Eu encontro eles. Mas não sei se isso vai acontecer, infelizmente. Às vezes a gente tem vontade de ir, mas a realidade não nos deixa, né? Mas vamos ver. E eu de manhã esqueci de sincronizar com o Shiller. Pra eu pedir pra ele fazer vídeos delícia. E levando ela pra escola e tal. Mas agora ele falou que ia fazer no parquinho. Tô aprendendo a fazer a gente tudo no sinete. O que que é o nome dessa roxa? Aquela roxinha ali, são tulipas também. Tulipas roxas. Tulipas pão pão. Tá aprendendo a fazer aventura, né, pra gente? Tá, tá teimando bem. Teimando. Agora eu tô teimando. Fazendo aventura, né? É isso aí. Tem uma que é diferente, outra também. Tem umas que tão fechadas. Sim, e tem outras que já desabrocharam, né? Desabrochar e abrir. É. É o quê? A calça dele é parecida com o jote de você, né? Ah, é? Tô quase caindo. Tá andando de gangorra, né? Descissa, ó. Você vai cair? Quer ajuda? Eu vou. Como tava o parque? Legal. Você brincou de quê? Balanço. Só balanço? Escorrida. Ah! O que que tem ali? Elefante. Elefante. Tá tentando ler. Lê. Vamos, Lê. Nossa Senhora. Você quer um gole de água? Uhum. Então, eles me enviou um... Uhum. 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 Eu fui pro banho enquanto que eles estavam no parque. Então, eu já tô pronta. E agora chegou a vez de quem pro banho? Eu. E você vai pro banho ou você vai enrolar um pouco? Eu já vi uns cavalos. Ah, eu te mostrei um cavalo no celular, né? A gente mostra mais uma vez e daí a gente vai pro banho, combinado? Vamos ler mais uma vez esse teu livro? Ó. Eu desenhei o Niki pra ela. A gente ficou um tempão brincando na sala. Agora a gente vai pro banho. Papai tomou banho enquanto que a gente brincava na sala. E sobe, sobe até chegar no banheiro. Isso aí que vamos lá. Acabamos nosso banho. A neném enrola às vezes pra entrar, mas aí depois ela não quer sair nunca mais. Fica tomando banho de banheira e escutando música do Mickey, né amor? Vai tocar mais agora, tá? Agora a gente tem ido jantar. Enquanto que eu brincava com ela... Vai ter suco, né? Vai. Enquanto que eu dava banho nela, o Sheila fazia comida pra gente. Agora a gente vai jantar. Ó, tem batata doce feita no forno. Fica quase uma hora no forno. A batata doce daqui é bem orange mesmo. Um peixinho feito no frigideiro. E o prato do Alice também, mesma coisa. O que foi, amor? A minha toda vinheta é igual a gente com a patinha. Você comendo todinha a comida aí? Você comendo pepino. Você gostou do pepino? São oito e quinze, eu já tô exausta. Geralmente final da tarde, tá todo mundo morrendo sonho aqui em casa. Nossa, acho que eu tô babando de comida ainda. Se não tiver com uma alface no dente, tive que subir pro escritório pra postar um vídeo no YouTube que ficou pronto agora. Enquanto que eles acabam de comer, vão escovar os dentes. Não tem horário pra finalizar isso aqui, quando sai. Tipo, ainda tenho energia, eu venho, se fosse um pouco mais tarde, eu nem venha hoje, eu deixava pra amanhã. Mas como eu ainda tenho um pouquinho de energia pra fazer isso, eu vim hoje, amiga. Ah, tá escovando direitinho. Isso, dente da frente agora e de trás. Uma cosquinha na língua. É, dá uma cosquinha na língua, o dente de trás agora. Isso, todos os dentes pra escovar. Escovendo isso. Deixa que eu escovo um pouquinho pra você. Vamos lá. Tá, vamos lá. O que que você tá fazendo aqui? Você não tá valendo com o papai? Mamãe. O que que você quer? Eu quero ler. Ler, você não tá valendo com o papai? Eu vou estar lá dormir e peguei do sono. Pra eu variar, eu tenho feito isso de vez em quando. Agora eu tô bem deitando na minha cama. Enfim, gente. Tô indo dormir, tô morrendo de sono. Espero que vocês tenham gostado. É um trabalhinho. Não deu pra filmar muita coisa. Porque enquanto que a gente tá vivendo, não rola filmar, né? Não tem um câmera mesmo aqui pra mim. Mas espero que vocês tenham gostado igual. Se veem no próximo vídeo. Boa noite. Boa noite.